Bom, pessoal, então espero que vocês tenham entendido as questões dos gráficos, tanto do diodo real, na polarização direta e na polarização reversa, quanto aí no diodo ideal, na primeira aproximação, que é a do diodo ideal, e da terceira aproximação, que é a do diodo real. Só para curiosidade, para quem quer saber, a segunda aproximação tem a ver com a polarização direta. A primeira aproximação, que é o diodo ideal, o diodo conduz sem precisar de nenhuma tensão, a partir de zero volts, polarizado diretamente, ele conduz corrente. A terceira aproximação, o diodo real, o diodo começa a conduzir uma corrente ali, se ele for de silício, em uma tensão de 0,4, 0,5 volts, e conduz plenamente a partir de 0,7 volts. Então ele tem essa curva aqui. Já o diodo na segunda aproximação, que é aquela que a gente não está dando tanta ênfase, o gráfico permanece reto até 0,7 volts, fica em zero. Ele não conduz nada de corrente até 0,7 volts. Chega em 0,7 volts, ele sobe de uma vez, e sobe na vertical. Então quer dizer, é uma segunda aproximação do diodo. Não é a aproximação ideal, que conduz a partir de 0 volts. Nessa aproximação ele já só conduz a partir de 0,7, mas ele conduz de uma vez. Ele conduz toda a corrente possível ali só em 0,7 volts. Então é uma segunda aproximação. E a aproximação terceira, que é o diodo real, é a que acontece na prática. Que é quando o diodo começa a conduzir ali com uma tensão menor e vai subindo, formando um gráfico nesse formato. Então, esse é só título de curiosidade. A segunda aproximação é dessa forma que eu expliquei para vocês. E na avalanche é a mesma coisa. Na polarização reversa, a segunda aproximação, a corrente fica em zero até a tensão de ruptura, quando ela cai em linha reta de uma vez só. Então a segunda aproximação é como se fosse o diodo real, só que o gráfico dela fosse só em linhas retas, tanto na vertical como na horizontal. Não tem essas curvas aqui que um diodo real tem. Então fica aí só a critério de curiosidade. Vocês não precisam se preocupar tanto com isso. Muito bem. Então aqui nós temos um diodo que vocês já devem identificar muito bem. A polarização dele. Esse diodo está polarizado diretamente, ou seja, como a gente consegue ver aí a corrente nela, consegue circular pelo diodo tranquilamente. Muito bem. Como esse diodo é de silício, qual vai ser a queda de tensão no diodo? A gente sabe que o diodo de silício, usando aí o diodo real, ou até mesmo a segunda aproximação que a gente falou agora, ele conduz a partir de 0,6, 0,7 volts. De maneira que a tensão que fica no diodo, que é a tensão que ele precisa ter nele, a tensão mínima que ele precisa ter para funcionar, vai ser de 0,7 volts, como ele é de silício. Se ele fosse de germânio, seria ali de 0,3 volts. De forma que, se num diodo polarizado diretamente de silício, eu tenho uma tensão de 0,7 volts, e a minha bateria aqui embaixo tem 15 volts, quanto é a tensão que sobra para a minha carga, para a minha resistência, para o meu resistor aqui? É óbvio que de 15 volts da bateria, 0,7 volts ficou no diodo, vai sobrar 14,3 volts no meu resistor. Então aí, nós temos a segunda lei de Kirchhoff, aplicada no circuito simples, com uma bateria, um diodo e um resistor, uma carga qualquer. Então, num diodo polarizado diretamente, se ele for de silício, a queda de tensão nele deve ser de 0,7 volts. Pode ser que seja maior que 0,7 volts, porque, como nós vimos no gráfico, conforme a corrente aumenta, vamos voltar aqui, conforme a corrente aumenta mais, a tensão direta dele também vai aumentando. Mas a gente usa, nesse caso, a segunda aproximação, e considera que a tensão sempre vai ser ali, na casa de 0,7 volts, a menos se for indicado o contrário. Ao menos se eu disser para vocês que esse diodo aqui tem uma tensão diferente. por via de regra, a tensão no diodo de silício polarizado diretamente vai ser 0,7 volts, e o que sobrar vai ficar com o restante dos componentes. E aí a corrente circula à vontade pelo circuito. Ok? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês nesse circuito é isso. A tensão que fica no diodo é a tensão da barreira de potencial dele, quando ele está polarizado diretamente. E quando a gente polariza o diodo reversamente, como é o caso dessa imagem, a corrente vai ser 0. E qual vai ser a tensão no diodo e no resistor, pessoal? Olha só que interessante, nesse caso aqui, que a gente tem que ter um pouco de atenção. Se a corrente é 0, pessoal, pela lei de Ohm, num resistor, se a corrente é 0, a tensão é 0. Então, a tensão nesse resistor aqui só pode ser 0, porque eu não tenho corrente nele. Mas onde foi parar os 15 volts? Onde foi parar a tensão da bateria? Olha só, a tensão da bateria foi parar no diodo, 15 volts. Então, no diodo eu tenho a tensão, mas eu não tenho a corrente. Olha só. O diodo está ali segurando essa tensão de 15 volts, sem deixar a corrente nenhuma passar. Então, um diodo polarizado reversamente, como no caso aqui dessa figura, ele não deixa a corrente passar e segura toda a tensão nele. Toda a diferença de potencial está em cima dele, ele está segurando, impedindo a corrente de passar de um lado para o outro. Então, por isso que os 15 volts da bateria ficaram todos no diodo e na carga no meu resistor, a tensão que sobrou é 0, sobrou nada de tensão, até porque se a corrente é 0 num resistor, a tensão também vai ser 0. Então, pessoal, é importante a gente ter essa diferenciação da polarização direta e da polarização reversa. Vamos fazer aqui um exercício, dois exercícios simples para a gente entender melhor esses conceitos. Qual a tensão e a corrente no resistor? Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte, como o diodo está polarizado nesse circuito? diretamente ou reversamente? A gente vê que esse diodo aqui, que é de silício, ele está polarizado diretamente, de maneira que a tensão que fica sobre ele vai ser, como vocês sabem, de 0,7 volts, porque ele é de silício. E qual vai ser, então, a tensão que vai sobrar aqui, pessoal? Se de 18 volts 0,7 ficou no diodo, vai sobrar aqui, então, a tensão de 17,3 volts. Segundo a lei de Kirchhoff, a soma das tensões por uma malha tem que ser zero. Então, aí, se eu tenho 18 aqui, eu vou ter que ter 18 no circuito para ficar no zero a zero. Então, a gente já viu a tensão no resistor, 17,3 volts. E a corrente, pessoal? Como é que eu calculo a corrente? Muito simples. Lei de Ohm. Eu não tenho a tensão no resistor, que é 17,3 volts? Tem. Eu não tenho a resistência, que é 1800 ohms, com K8? Tenho também. Então, eu uso a lei de Ohm para calcular a corrente. Lei de Ohm, corrente é igual à tensão dividido por resistência. De maneira que a corrente no resistor R1 vai ser igual à tensão nele, que é 17,3 volts, dividido pela resistência, que é 1800 ohms ou 1,8 kilo ohms. Se a gente colocar na calculadora, vamos colocar na calculadora, vamos abrir aqui a calculadora para a gente fazer essa conta aqui. Então, ficaria 17,3 dividido por 1800 ohms. Vai dar uma corrente de 9,61 miliamperes. 9,61 miliamperes. É a corrente que está aqui passando pelo resistor e também, claro, como o resistor de Ohm em série, a corrente no diodo também vai ser 9,61 miliamperes. Aproveitando a dica, quem tem dificuldade para fazer esses cálculos com potência de 10, nós temos um curso no nosso site, o gvencino.com.br, ensinando a fazer as contas com potência de 10, a usar os múltiplos e submúltiplos da unidade, quilo, mega, mili, micro, nano. Temos um curso completo já, se não me engano, em 21 ou 22 videoaulas, ensinando passo a passo como fazer as principais operações matemáticas com essas unidades. Então, quem tem dificuldade pode entrar lá e conferir. Então, muito simples, pessoal. Achei a tensão no resistor e depois, usando a lei de Ohm, achei a corrente. Como o diodo é de silício, a queda de tensão nele é 0,7 volts. Se fosse de germânio, seria 0,3. E se eu falasse para vocês que esse diodo é ideal, a queda de tensão nele seria 0. Toda a tensão ficaria no resistor, 18 volts. é sempre importante prestar atenção no tipo de diodo que eu estou trabalhando. Se é de silício, se é de germânio ou se é o diodo ideal. Ok? Vamos para a próxima. Qual é a tensão e corrente no resistor? Como nós explicamos, o primeiro passo é olhar para o diodo e entender como ele está polarizado. Se ele está polarizado diretamente ou reversamente. Nesse caso aqui, gente, está bem claro, bem simples de ver que o diodo está polarizado reversamente. Ou seja, a corrente que vai passar aqui no circuito vai ser igual a zero. Não vai passar corrente nenhuma no circuito. Portanto, aqui no resistor, pessoal, qual vai ser a tensão? Não tem nem o que falar. A tensão não é igual a corrente vezes a resistência? Então, se a minha corrente é zero e a minha resistência é 550, enfim, dependendo do valor da resistência, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. De maneira que a tensão aqui vai ser zero e onde está toda a tensão? Toda a tensão está aqui no diodo. O diodo está aqui segurando toda a tensão de 9 volts. não deixando a corrente não deixando a corrente não deixando a corrente passar. Então, deixa eu ver o que nós temos aqui. isso aqui já é algo que nós vamos ver nas próximas vídeo-aulas. Algo interessante que eu queria abordar aqui eu vou fazer um quadro aqui do lado só para a gente falar rapidinho nisso e fazer uma pergunta para vocês. Vou desenhar aqui uma bateria vou desenhar aqui um diodo e uma carga e nós vamos pegar a tensão dessa bateria aqui e colocar 0,4 volts de tensão e dizer que esse diodo aqui é de silício. Esse resistor aqui vamos colocar 10 ohms nele para facilitar. Pergunta mesma pergunta qual é a tensão e a corrente no resistor? E aí pessoal qual é a tensão e a corrente nesse circuito aqui no resistor desse circuito? Pensem um pouquinho deem pause pensem e logo depois deem o play novamente. Bom pessoal então vocês devem saber que no diodo de silício se ele está polarizado diretamente a queda de tensão nele vai ser ali de 0,7 volts que é o padrão que a gente está adotando. Mas como a minha bateria ela tem só 0,4 volts significa que eu não tenho tensão suficiente para polarizar esse diodo aqui. E se eu não tenho tensão suficiente para polarizar esse diodo significa que não tem como eu ter 0,7 volts aqui. Eu vou ter então 0,4 volts aqui. Vamos fazer bonitinho né? Deixa eu pegar aqui a borracha. Muito bem. Opa. tá difícil pessoal. Tá aí caneta significa que aqui eu tenho 0,4 volts né? E quanto que sobra aqui pessoal? Não vai sobrar nada né? Zero. Vai sobrar 0 volts aqui. Porque com 0,4 volts a gente sabe que o diodo não conduz ainda. Só o de germânio conduz. mais o de silício não. De maneira que isso aqui até é uma pegadinha que cai em muitas provas né? De maneira que a corrente então só vai poder ser zero e eu não vou ter tensão nenhuma no resistor. Então isso aqui é algo que vocês já devem deduzir pelo que a gente estudou até aqui. mas é sempre bom enfatizar essa questão. Ok? Então vamos encerrar por aqui que essa aula já ficou longa demais. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até mais. Falou! Boa noite. Boa noite.